Salve, agarra a força do leão Pelos campos buscando a vitória Alve e rubro é nosso coração É o gol, nosso grito de glória Defendendo é soldado, é guardião Atacando bem armado é imponente Vai crescendo mais e mais o campeão Num gramado conquistando a nossa gente Capivariano o rei leve adiante Na bola o ideal a sua arte E a torcida vibra a delirante Caminhando com você por toda parte Capivariano o rei leve adiante Na bola o ideal a sua arte E a torcida vibra a delirante Caminhando com você por toda parte Salve, agarra a força do leão Pelos campos buscando a vitória Alve e rubro é nosso coração É o gol, nosso grito de glória Defendendo é soldado, é guardião Atacando bem armado é imponente Vai crescendo mais e mais o campeão Num gramado conquistando a nossa gente Capivariano o rei leve adiante Capivariano o rei leve adiante Na bola o ideal a sua arte E a torcida vibra a delirante Caminhando com você por toda parte Caminhando com você por toda parte